Sete horas no horário de Brasília, bom dia produtor. Começamos o programa com imagens ao vivo da pista de julgamento do Parque Fernando Costa, Uberaba, Minas Gerais. Esse é o palco da Exposebu, que começa neste sábado. Bom dia, Juliana. Bom dia pra vocês, Aydan. Bom dia a todos de casa. No programa de hoje, nós vamos falar também sobre o preço do boi gordo que pode cair se o embargo ao frango brasileiro for confirmado. E você vai ver também. A Conab já está autorizada a vender até um milhão de toneladas de milho em grãos para os criadores, através dos leilões públicos. Eu falo da relação entre os preços dos combustíveis. Aqui em São Paulo, o etanol voltou a ser vantajoso sobre a gasolina. Com redução de 14% na produção de leite, preços disparam em Mato Grosso do Sul. Cooperativas e Embrapa alinham perspectivas para a safra gaúcha de trigo. E falaremos também sobre um programa produtor de água que vem sendo implantado em diferentes regiões brasileiras. Tudo isso e a nossa agenda de leilões e negócios você confere a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem grado pra campear Sete horas mais dois minutos no horário de Brasília Licenciamento ambiental e números da safra de cana aqui no Brasil São alguns dos destaques da Agenda Agro nesta terça-feira em Brasília Bom dia, Odacil Bom dia a todos Vamos então a um resumo do que vai ser a terça-feira aqui no Congresso Nacional O debate sobre o licenciamento ambiental é o tema da semana que a bancada ruralista no Congresso vai promover O ministro interino do meio ambiente Edson Duarte é o convidado da frente parlamentar da agropecuária Já a Conab anuncia hoje oficialmente os números do encerramento da safra 2017-2018 da cana-de-açúcar A produção deve chegar a 635 milhões de toneladas Com um recuo projetado de até 3% Odacil Canepa para o SBA E agora nós vamos até o estado do Mato Grosso saber das informações Porque no dia 27 a Conab vai realizar um leilão para venda de milho E pretende vender cerca de 1 milhão de toneladas do milho Vamos conferir informações com o Waldir Pacheco A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, já está autorizada a vender até 1 milhão de toneladas de milho em grãos Para o atendimento aos criadores através de leilões públicos A resolução foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 20 O leilão deve ocorrer na próxima sexta-feira, dia 27 de abril A medida atende a demanda dos criadores de animais em todo o país Uma vez que os preços do cereal no mercado são iguais ou superiores ao preço de liberação do estoque Definido pelo governo em R$ 19,95 a saca de 60 quilos no estado de Mato Grosso A comercialização do produto será feita por meio de leilões públicos realizado pela própria Conab A expectativa é que ainda nesta sexta-feira seja publicado um aviso de venda pela companhia de 200 mil toneladas do grão Poderão participar criadores de animais cadastrados no sistema de cadastro nacional do produtor rural SICAM E representados por bolsas de mercadorias Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio Sete horas e quatro minutos no horário de Brasília O etanol combustível voltou a ser vantajoso na comparação com o uso da gasolina Isso na região de Arassatuba, importante centro de produção de cana-de-açúcar Gustavo D'Ângelo Com o início da safra de cana-de-açúcar e do aumento da oferta de etanol hidratado Os preços do biocombustível recuaram nos postos brasileiros Aqui em São Paulo, principal estado produtor e consumidor A cotação média do hidratado apresentou baixa de 1,62% sobre a semana anterior Passando de R$ 2,84 mais 8 para R$ 2,80 mais 2 o litro No período de um mês, os preços do combustível recuaram 2,71% nos postos paulistas Essa situação também coloca o biocombustível em vantagem sobre a gasolina Lembrando que essa vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol É de 70% do poder do combustível fóssil Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP Em São Paulo, o hidratado é vendido em média por 69,95% do preço da gasolina E mesmo que seja praticamente dentro do limite Os valores médios do biocombustível voltaram a ser vantajosos Sobre os da gasolina em postos do estado paulista Gustavo D'Ângelo para o SBA E a repórter Kayle Rodrigues tem informações sobre a média do litro do leite em Mato Grosso do Sul Para o mês de abril Dados divulgados pela unidade técnica do sistema FamaSul Apontam que o preço do leite no estado do Mato Grosso do Sul Deve registrar uma média de R$ 0,97 o litro no mês de abril Apresentando valorização de 7,8% em relação ao mês anterior De acordo com os analistas técnicos do sistema FamaSul A principal justificativa do aumento nas cotações da matéria-prima Está na redução do volume produzido este ano No primeiro bimestre o volume captado foi de 35,9 milhões de litros 13,6% inferior ao mesmo período de 2017 Quando foram captados 41,6 milhões Outro fator que contribui para o incremento no valor É a melhora na capacidade de pagamento das indústrias Tendo em vista que importantes produtos do mix de lácteos do estado Registraram valorização Como por exemplo a mussarela e o leite cru e spot Kayle Rodrigues para o SBA 7 horas e 7 minutos no horário de Brasília Vamos começar o nosso giro de informações do tempo Pela região centro-oeste do país Graziella Gonçalves Na região centro-oeste do país A gente já percebe na imagem de um satélite Que a nebulosidade está diminuindo Em grande parte dos três estados A umidade do solo é que ainda segue elevada Sobre o norte do estado do Mato Grosso E também do estado de Goiás Já do Mato Grosso do Sul Por conta das chuvas terem cessado há mais tempo A umidade do solo veio caindo E isso acaba implicando no desenvolvimento das pastagens Que acaba não sendo tão bom Inclusive ao longo dos próximos dias ainda não há previsão de chuva por lá A chuva só devem cair principalmente sobre o extremo norte do Mato Grosso de Goiás Com acumulados que chegam até os 30 milímetros Já para o próximo período que vai do dia 29 ao dia 3 de maio A expectativa é que aos poucos a chuva até retorne para grande parte da região Porém ainda de maneira muito mal distribuída E os períodos de tempo seco ao longo do dia Continuam maiores E isso não recupera a umidade do solo Para o dia que vai do 4 até o 8 de maio Aos poucos é que a chuva começa a retornar para metade sul Do estado do Mato Grosso do Sul Já teremos acumulados que podem chegar até os 15 milímetros Já nas demais áreas Predomínio ainda de tempo seco E bastante ensolarado E veja agora como fechou o mercado do boi gordo De acordo com a Scott Consultoria nesta segunda-feira Olá a todos Poucas movimentações no mercado do boi gordo no dia 23 de abril de 2018 A semana se inicia com uma boa parte das indústrias fora das compras Ou ainda pressionando os preços Ofertando preços menores do que os observados na semana passada Diante disso o que a gente observa É que há uma maior pressão por parte das indústrias A oferta de boiadas está se incrementando E as escalas de abate estão se alongando A gente observou na última semana Que na média de todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria A roupa do boi gordo teve uma desvalorização de 0,5% Essa conjuntura toda já nos mostra Que estamos sentindo os efeitos do começo da desova de boiadas Sazonalmente ocorre nesse período de maio Final de abril, período de maio A carne com osso também não reagiu A gente vem com um lento escoamento E teve uma nova desvalorização Atualmente a carcaça de animais castrados Está cotada em R$9,37 o quilo Desde o início do ano até aqui A carne com osso, a carcaça de animais castrados Teve uma queda de 6,1% Apesar dessa queda Com as quedas também na roupa do boi gordo A margem de comercialização das indústrias Que não fazem a desossa Continua próximo aos patamares históricos Atualmente essa margem está em 15,8% Para o curto prazo Vale a atenção De como a indústria vai se comportar Com esse maior volume de animais chegando para o abate E pressões sobre a roupa do boi gordo Não estão descartadas 7h10 no horário de Brasília Agora a cotação desta segunda-feira Apurada pela Scott Consultoria Para uma boiada comum Uma boiada mais bem acabada Com melhor logística Teve um preço valorizado Com a indústria frigorífica Vamos começar com a região sudeste Queda de 1 real Na Arroba No norte de Minas Gerais Nas outras praças Os preços Ficaram estáveis ontem, Juliana Na região sul do país Houve uma queda de 10 centavos No quilo pago em Pelotas No Rio Grande do Sul Nas praças de Goiás E Mato Grosso do Sul Também Preços estáveis Em Mato Grosso do Sul Sem alterações por enquanto Na região nordeste Queda de 2 reais No oeste do Maranhão E para finalizar Região norte do país Queda de 1 real No sudeste de Rondônia Bom, nós vamos agora Para um rápido intervalo comercial Lembrando que você pode começar A participar com o Bom Dia Produtor Enviando o seu vídeo Sugestão, pergunta Fique à vontade Para interagir conosco O nosso telefone está à sua disposição Via WhatsApp 67992647810 Estamos na semana da Exposebu Que começa no dia 28 Sábado agora A transmissão da abertura Será feita aqui por nós Canal do Boi A partir das 10 da manhã No horário de Brasília Nós vamos para um intervalo comercial Com imagens ao vivo Da praça Da pista de julgamento da ABCZ Parque Fernando Costa Onde acontece A partir de sábado A Exposebu E a famosa Avenida das Palmeiras Ao fundo Cartão postal da ABCZ Na capital mundial do Zebu Daqui a pouco Informações ao vivo de lá Até já 7h15 No horário de Brasília Eu quero agradecer O aparecido Pelegrini Telespectador Que está neste momento Em Deodápolis Mato Grosso do Sul Ele mandou uma foto Para a gente Assim como sempre fazemos Aqui no programa Sempre abrimos A nossa atração Com uma imagem externa Respirando ar puro Nesse bom dia Por todo este país O aparecido Entendeu a mensagem E contribui também Mostrando O amanhecer De Deodápolis Em Mato Grosso do Sul Agora são 6h16 7h16 No horário de Brasília Grande abraço Aparecido Muito obrigado Você também pode mandar A sua mensagem A sua imagem Seu vídeo Para a gente mostrar Aqui no programa Juliana Pois é Zaidan Do dia 17 Até o dia 19 Agora desse mês De abril Kleber Rabelo Esteve por lá E traz algumas informações Um evento voltado Para a agricultura familiar A Tecnofã Acontece uma vez A cada dois anos E é organizada Pela Embrapa Agropecuária Oeste De Dourados Mato Grosso do Sul Em cada edição Novas tecnologias São apresentadas Na feira A ideia Segundo o chefe Geral da unidade É dar ao pequeno Produtor A oportunidade De conhecer Na prática O que há de mais Moderno Em relação A novidades Para o setor Agrícola De base familiar Guilherme Asmos Destacou A importância Do trabalho Que é realizado Pelo pequeno Produtor Nós temos que entender Que o pequeno Produtor Ele está Numa atividade Econômica Importante Não só para si Porque ele tem Que ter renda Lucro Tem que ter Qualidade de vida Como qualquer Outro cidadão Mas também Ele tem que participar Da matriz Econômica agrícola Do estado E do país Porque o que nós Consumimos do dia a dia Tirando as commodities O arroz Perdão A soja O milho A cana Mas tem os produtos Da cesta básica Que via de regra São produzidos Por esses produtores Por esse grupo De produtores E torná-los mais eficientes É o nosso objetivo Aqui no Mato Grosso do Sul Cerca de 80 mil famílias Trabalham com a agricultura familiar De acordo com o último censo agropecuário As principais produções São de mandioca Café E feijão A agricultura familiar É caracterizada pela gestão da propriedade Que é compartilhada pela família Onde a atividade produzida É a principal fonte de renda O seu Mirton É um exemplo De pequeno produtor Que sustenta a família A partir do que planta E colhe Para ele Ter acesso Ao tipo de informação Apresentada na Tecnofã É uma oportunidade Para adquirir conhecimento O que eu acho importante É que tem muita coisa Que a gente pode plantar Viver aqui e plantar Eu vim mais aqui Vim para ver o negócio de abelha Que o rapaz ali tem tiramelo Então aí eu vim para falar com ele Para me comprar umas caixas Para criar lá na minha fazenda O senhor planta lá? Eu planto soja, milho, feijão E a renda é boa? A renda é boa Esse ano eu colhi soja Com 75 por hectare O senhor é um pequeno produtor? Pequeno E dá para trazer um lucro bom Para a família Sendo pequeno produtor? Dá Consegue sim Kleber Rabirno Para o S&M E agora nós vamos Para o estado do Rio Grande do Sul Porque a Annelise Nicolodi Traz algumas informações Sobre um debate Que houve nesses últimos dias Entre produtores Cooperativas também Sobre a produção de trigo No estado Vamos saber como foi As entidades Vêm trabalhando Junto com a Embrapa Trigo Para encontrar Alternativas de diversificação Para o trigo Que possam Diminuir custos E possibilitar A exportação Do cereal Hoje as cooperativas São responsáveis Pelo recebimento De 60% Da safra de trigo Enquanto o Brasil Produz metade Do trigo Que consome O Rio Grande do Sul Diferente do resto do país Produz o dobro Do trigo Que consome Por isso O desejo É que algumas regiões Sejam capazes De produzir trigo Para exportação E caberá As cooperativas E seus associados Definirem Quem é capaz A expectativa Da FECO Agro É de que neste ano A área se mantenha Em 700 mil hectares Mesmo a perspectiva Dos levantamentos Da Companhia Nacional De Abastecimento A CONAB O que significa A manutenção Do espaço Para a cultura Em relação A safra passada Essa é uma perspectiva Otimista Já que nos últimos Quatro anos O produtor Deixou de plantar 400 mil hectares De trigo No Rio Grande do Sul O trigo Muita gente Não teve boa experiência Com o trigo O ano passado Evidentemente Por questões de clima Mas é uma cultura Necessária Para o sistema Produtivo Na região Não esqueçam Que os dados De pesquisa Mostram Que a melhor Opção Ainda é Você ter cobertura No inverno E não pousiu Ou seja Que não você vai Transformar A sua opção Em gasto Então claro O trigo é uma cultura De risco Não tenha dúvida Mas é exatamente Aí que eu acho Que a Embrapa Entra como uma Como uma oportunidade Para o agricultor Que é trazer materiais Mais tolerantes Principalmente As doenças E no que se refere Principalmente Aquelas doenças De início de ciclo Ou seja Até o espigamento Que é onde O agricultor Tem um pouco mais De folga Ou seja Aquele que não tem Que ficar olhando Lavoura Antes de Espigar E o que eu estou Me referindo aqui Basicamente É o oídio Então a gente Tem investido Nesse sentido Em termos de Genética Vamos dizer assim De materiais Mais tolerantes Ou até resistentes Ao oídio E eu acho Que isso dá Um diferencial E é o que o agricultor Está precisando Gente Eu acho Que ele está Precisando De materiais De uma genética Um pouco Mais adequada Ao custo Benefício Da cultura E nesse sentido A gente tem A maioria Das nossas variedades Hoje colocadas No mercado Elas têm Essas características De ter Uma tolerância Ou até resistência A questão do oídio Neste caso Eu citaria Por exemplo Tem um material Que vai ser lançado Agora A partir do ano Que vem Que é o Bela Joia Um material Que vem já Resistente ao oídio Quer dizer Resistente ao mosaico Também E hoje O agricultor Tem aí O próprio BRS Reponte E o BRS Marcante Que são duas cultivares Que não são resistentes Ao oídio Mas bem tolerantes E que tem Um teto De produtividade Bastante alto No caso Do reponte O BRS Reponte Ele No ano Retrasado Porque o ano passado Recém A gente Teve os dados O material Foi mais produtivo Do ensaio estadual De cultivares Que é o BRS Reponte O plantio de trigo Em solo gaúcho Deve iniciar Ainda nesse mês E o período Recomendado Segue até A primeira quinzena De julho 7 horas e 24 minutos No horário de Brasília O nosso assunto Ainda é O embargo Da União Europeia Há 20 unidades Frigoríficas Do Brasil Unidades que exportam Carne de aves Para aquele bloco econômico Estou aqui com o João Pedro Que é o nosso comentarista João O que a gente pode dizer Só queria que você comentasse A Rural Business Que é uma agência De informações Que é parceira nossa Está dando isso Como Não o fato em si Mas dizendo Que o preço do milho Que subiu muito Para o produtor Teria sido Alvo até Pivô Dessas ações Que acabam Culminando Com esse embargo Todo Não pelos europeus Mas Alguma questão De estratégia Das próprias empresas Aqui do Brasil O que você acha disso O mercado vinha Com oferta Com volume De carne de frango De quase 48 quilos Ano Para o mercado interno Brasileiro Per capita Então era muita Carne de frango O consumo Não é isso aí Todo As exportações Caíram Em função do embargo E em função De uma série De problemas Que ocorreram Desde o ano passado Aquela operação Carne fraca Atingiu De cheio O setor de frangos O tiro foi no boio Mas acabou Atingindo o frango O que aconteceu O Brasil Vinha crescendo De uma forma exponencial As exportações Do Brasil Ano após ano E também Alguns casos Foram beneficiados Pela falta de O Brasil Era um dos Grandes Produtores Que não tinha tido Nenhum problema De sanidade avícola Ou seja Doenças que afetam O animal Como o caso Da gripe aviária Que afetou a China Afetou os Estados Unidos Afetou vários países Produtores de frango No mundo O grande problema Hoje é que a BR Foods Por exemplo Que é a maior empresa Do Brasil Nessa área Ela vem sofrendo Problemas gerenciais Não é só questão De sanidade É gerencial A BR Foods Foi uma fusão De duas empresas Familiares A Sadia E a Grupo Perdigão Da família Brandaliz E a Sadia Da família Fontana A Sadia Se deu mal Na especulação Do câmbio Lá no início Dos anos 2000 Quando houve a fusão Entraram pesados Financistas Dentro dessa empresa Grupos financeiros Que se preocupam Com a prestação No fim do dia Lá na Bovespa Na antiga Bovespa Agora é B3 Então eles se preocupam Com isso E pecaram Pecaram no gerenciamento Da empresa Em 2016 O pessoal fez Proteção de preço De milho Na bolsa de Chicago Não tem nada Que ver Chicago Com o preço Do mercado interno Brasileiro Ele descasa De forma muito grande O preço do mercado Interno do Brasil Em relação a Chicago Eles fizeram Proteção em Chicago Se deram mal Esse ano Agora Uns meses atrás O estoque Quando o estoque De milho era muito baixo E milho No frango É fundamental 50% do custo Do frango É milho É o preço do milho Então os caras Não tinham estoque Algumas unidades Tiveram dificuldade Tiveram que ir para o mercado Pagando mais Eles Inclusive Foi Essa ação Que ajudou A puxar o preço do milho Porque na hora Para outra Uma grande empresa Entra no mercado Comprando Todo mundo recua O preço começa a subir E eles tiveram Que pagar mais caro O problema todo Uma empresa Porto da Bergfus Por exemplo Ela tem que ter Um controle sanitário Muito grande Porque lá fora Ela é olhada com lupa Cada contêiner Que chega de carne brasileira Ela é olhada com lupa Se o cara Se está vendendo Que não tem presença Sabonela Não pode ter sabonela Se tiver Vai dar zebra Vai dar confusão Foi o erro deles Porque o problema Não é saúde pública É guerra comercial O próprio ministro falou Olha Nós não podemos exportar Com os níveis Com teores mínimos De sabonela Mas se pagar uma taxa Pode Então não é Porque é uma questão sanitária É uma questão comercial Na Europa Você tem uma pressão Muito grande De alguns países Produtores Como França Como Irlanda Que os produtores Vão para as ruas Reclamam dos governos Pressionam os governos Por quê? Porque eles não têm A mesma competitividade Que nós temos Ou seja O Brasil tem tudo Para dar certo Falta governo Mas o resto O resto dá conta Do recado Ou seja Dentro da nossa Tecnologia de produção De frango É excepcional A nossa sanidade É muito boa Nós temos milho Temos farol de soja Temos toda a cadeia Que precisa O que falta Esses erros Que nós estamos Dando a cara Para bater E o pessoal Não aprende Na década 2006, 2007 O Brasil exportava 20% da carne bovina Para a Europa E gerava 35% Do faturamento Aí nós pecamos No quê? Na rastreabilidade O Brasil Ah, vamos rastrear Vamos fazer isso Fazer aquilo E não fez Ah, os caras vieram aqui Foi uma Dá a cara para bater Pararam de comprar De uma só vez Derrubou E aí sim Afetou o preço Do boi De maneira Muito significativa Nesse momento O que está acontecendo Com o frango? Essa oferta excessiva De carne No mercado interno Já está sendo equacionada Por quê? Porque em fevereiro Em vez de alojar 550 milhões de pintos Que se alojou em janeiro Alojou 486 mil Começou a cair Já o alojamento De pintos Pega os ovos férteis Ao invés de incubar Manda para o mercado O ovo tem uma procura boa É a fonte de proteica Mais barata Que tem no mercado Vai para o mercado interno O ovo E o que acontece? Diminui a oferta De De Número de ovos incubados Diminui o número De pintos 42 dias depois Diminui o consumo de carne Vai se adequando Vai se ajustando Por quê? Porque vender mais barato Do que estão vendendo hoje É impossível A menos que a empresa Esteja disposta A abrir mão De Entrar no prejuízo Então ela tem que recuar Tem que haver Um ajuste E a carne de frango É extremamente barata Você vai no supermercado Hoje Você encontra frango congelado A 3,80 4 reais o quilo É uma carne muito barata O Brasil consegue Produzir essa carne Agora O problema nosso É que tem que se ajustar Não podemos matar A galinha dos ovos de ouro Ou seja O setor precisa se ajustar Para evitar que Crie problema Porque os integrados Eles dependem também De alojar um número De 7, 8 lotes por ano Se alojar 4 3, 4 O custo fixo dele Fica muito alto E eles tem que Normalmente eles tem Amortização de financiamento E etc Que cria problema Então o mercado se ajusta Agora Eu não creio Que esse ajuste do frango Seja o fator Que esteja derrubando O preço Seja segurando O preço do boi Eu acredito no seguinte Você tem uma oferta Maior de boi É a época normal Nós estamos vivendo Em época de safra As chuvas foram boas Foram bastante positivas Você tem uma oferta De vaca maior Mato Grosso mesmo O próprio IMEI Está descartando um pouco mais IMEI Fala em 50% Mais de 50% Dos abates de vaca Com inspeção Na realidade Isso é muito maior Porque todo aquele abate Que não é inspecionado 90% é vaca Não abate boi No capim Abate boi Só nos frigoríficos Então o que acontece Então você está Desolvando estoque de vaca Que se acumulou Ao longo do tempo Isso é um fator As exportações Ontem nós comentávamos Aqui também A respeito De uma queda brutal Ela estava com 5.600 Lá da dia Veio para 3.800 E sem nenhuma razão Aparente Ou seja O que está acontecendo No mercado Eu falava com o pessoal De frigoríficos Lá na reunião De Ribeirão Preto Todo mundo está Meio tateando Sabendo por quê Ah tem estoque Muito grande Os grandes compradores Estocaram Agora está sobre Desolvando A Rússia não voltou A comprar E a Rússia agora Com essa confusão Da Operação Trapassa É outro fator Para os russos Aumentar as suas exigências Para renegociar Então você vê Um quadro De as exportações Arrefeceram Diminuíram E aconteceu mesmo Só para lembrar Há duas semanas A média diária Estava em torno De 5.100 toneladas Durante as semanas De exportação Ontem os dados Divulgados pelo Ministério da Indústria E Comércio Apontaram 3.800 Toneladas Média diária Média diária Das três semanas De abril Uma queda Foi Uma queda muito grande Então esse somatório De fatores A economia brasileira Está reagindo Lentamente Agora vocês vão entrar Num período eleitoral Ninguém sabe O que vai acontecer Em outubro Porém Esse somatório todo Cria um clima De certa incerteza Isso Deve afetar Alguma de maneira O alojamento De animais De confinamento Porque As margens Ficaram muito apertadas De um lado Você tem o preço Lá em Em outubro Na bolsa 147 Arroba São Paulo E você vê Houve um aumento No milho Que já começou A recuar A medida que Entra a segunda safra Começa a recuar O preço do milho Você teve um aumento Do farelo de soja Em função também Do preço da soja Que subiu O preço da soja O câmbio está ajudando Ontem fechamos Com 3,45 Isso o Brasil E a Argentina Que é o grande Exportador de farelo Recuou um pouco Em função da Quebra significativa Na safra De grãos deles O Brasil Agora E também Agora Há uma incerteza Também A respeito do clima Alguns estados Como o Paraná Está sofrendo O sul De Mato Grosso Do sul Está sofrendo Um pouco mais De este ar Isso compromete A futura oferta De milho Segunda safra Legal Obrigado João Boa trabalho Juliana Bom Zaidan E agora Vamos falar Sobre bons negócios Em tempo certo Está chegando o quadro De olho na fazenda Segundo dia da semana Fazenda VPJ Colocando animais A disposição do mercado Com vendas A preços fixos Adriano Dival Traz mais detalhes A partir de agora Bom dia para você Adriano Bom dia a você Juliana Casanato Bom dia ao Zaidan Bom dia aos amigos De todo o Brasil Que estão nos vendo Pelas lentes Do canal do Boi A hora É de prestar Muita atenção Na proposta Que será apresentada A partir de então Dentro do nosso Shopping VPJ O De Olho na Fazenda Mostra animais Que tem esta marca Animais criados E produzidos Com extrema categoria Com muita dedicação Com muito esmero Para serem apresentados Ao mercado Para quem está chegando Agora no canal do Boi Nós estamos mostrando Desde ontem E vendendo animais Oriundos do criatório VPJ E aí é confirmação Você vai simplesmente Ligar na mesa operadora Que o telefone Vai aparecer na sua tela Daqui a pouco E vai confirmar Se o lote te interessa E nós temos um frete Facilitado Para todo o Brasil Para os estados De Goiás e São Paulo O frete é free No 0800 Para demais estados Aí vai depender Vai variar um pouco Da quantidade de animais Que você vai adquirir Pode trazer o primeiro lote Que coloca na tela Hoje eu quero apresentar Somente animais mochos Coloca o lote 21 Na tela para mim Por favor Lote machos Eu quero começar Mostrando machos Né Então você Pode ficar atento Tranquilo Para fazer os seus investimentos Esse é o lote Número 21 Que eu já começo mostrando Você vai ligar Na mesa operadora E lembrando ainda Que ele está à venda Por apenas 450 reais Na parcela Pode colocar na tela Para mim Por favor Né Vale a pena você conferir Fazer os seus investimentos 450 reais Na parcela Um filho do Yoman No Lancefield Numa vaca Lancefield Break E o pai dele É o Yoman Toros consagrados Agora Vamos combinar É uma marreta de touro Como eu estava dizendo Nós estamos trabalhando Em 30 vezes O pagamento é da seguinte forma Você vai pagar 6 parcelas duplas Elas estão Do jeito que está embaixo No rodapé do seu vídeo São 6 parcelas duplas E 18 vencíveis A cada 30 dias Esse filho do Yoman Numa vaca Lancefield Break Um garrote muito jovem Ainda tem toda a sua vida Reprodutiva pela frente Esse é o lote Número 21 Esse garrote está Com apenas 28 meses Ele vem com quase 600 quilos de peso Um garrote interessante Que eu te apresento Eu vou fazer o seguinte Eu quero aproveitar E mostrar o máximo De animais possíveis Para que você tenha uma ideia Lembrando ainda Que esses animais Estão alocados No site da Connect Leilões Lá você pode acessar Visualizar Ver todos os animais Que estarão A sua inteira disposição R$ 450 na parcela Esse é o lote 21 Põe na tela Para mim O lote número 22 Deixa eu seguir Essa sequência aqui Pode colocar na tela Por favor O lote número 22 O 22 Vai aparecendo aí No seu televisor É outro irmão próprio Outro irmão próprio Outro filho do Yoma 870 barra 1 Numa vaca Lansfield Break Né? Esse garrote Está com 28 meses 29 meses Perdão Um touro muito jovem E o lote número 22 Está à venda Por apenas R$ 450 na parcela Também Garrote muito bem desenvolvido Muito bem musculado Uma musculatura Bastante evidente Um garrote que está Literalmente a pasto Né? Vergalho bem posicionado Bons aprumos Esse é o garrote Que nós estamos vendendo Nesse preço R$ 450 na parcela São 30 parcelinhas Você vai apenas O detalhe é Você vai apenas Confirmar Não tem disputa Você está comprando Um garrote Fazendo investimento Sem disputa Você vai ligar No telefone Da mesma operadora É o 433-372-1111 Ou então Você pode ligar Também No telefone Do meu amigo Silvestre Marinho No celular Do Silvestre Marinho Você vai manter Contato com ele Né? E ele está À sua inteira disposição Para te atender Pode manter Contato lá O telefone Do Silvestre Marinho É o 4343 9 9 43 O telefone do Silvestre 991-11 29 29 Né? 43 É o prefixo Do telefone dele O celular Se você quiser Pode ligar Agora mesmo Para ele O telefone é 9 91med 313-1-1-11-29-29 O interessante É que Esse telefone Você pode Receber Ele é WhatsApp também E aí você pode Manter o contato Com ele Inclusive Receber Os animais O catálogo Dos animais Aí no seu WhatsApp Também Às vezes Pode acontecer O amigo Está fora Está Num lugar onde não tem internet, ou, perdão, não tem linha telefônica, mas às vezes você tem internet aí na sua propriedade. Então você vai mantendo contato, o pessoal vai passando todas essas informações para você. Está ok? Quero mandar um abraço para o Valdomiro, que está conectado conosco lá, acompanhando o Valdomiro VPJ. Esse é o lote 22. Deixa eu mostrar o lote 25. O lote 25 pode trazer e põe na tela para mim, porque o 23 e o 24 nós vendemos ontem, foram comercializados. Pode trazer o 25 para mim também, deixa eu ver o lote 25. Pode trazer e põe na tela um garrote com 26 meses. Gostei muito desse garrote, viu? Esse é um filho do Mr. Wesley, numa vaca Ioma, 870. Realmente um touro muito agradável. Olha o volume de posterior que esse touro apresenta, um touro baixote, grosso, um touro próximo do chão, bom de aprumo. Touro que tem carne ali no seu posterior, descendo até a próxima linha do jarrete. Essa é uma característica do Brahma. O Brahma traz algumas características que realmente fazem a diferença. Primeiro, ele vem com esse acúmulo de musculatura. Mesmo um touro a pasto, um garrote a pasto, um garrote pronto para cobrir, para servir, um garrote jovem ainda, o lote número 25, mas ele está com 26 meses. Então, um garrote que tem toda a vida reprodutiva pela frente e é vermelho, né? Esbanjando testosterona, lembrando mais uma vez que a sua parte reprodutiva está tudo certo com ele, vergalho bem posicionado, umbigo corrigido, né? Boa circunferência escrotal. Vale ressaltar que hoje a circunferência escrotal não tem impacto tão relevante assim dentro da pecuária brasileira. Foi importante, obviamente, porque nós selecionamos animais mais com circunferência maior. Mas hoje está, através da ultrassonografia testicular, não sou especialista na área, mas através da... você faz o exame do testículo do animal através de ultrassonografia. Então, entende-se que quanto maior o testículo na vertical e não na circunferência, e às vezes tem animais... e é mais importante, às vezes tem animais com testículo menor e produz mais seme mais precocemente, e às vezes tem animais com testículo maior que produz menos seme. Isso não é regra, então por isso que às vezes a circunferência escrotal não é tão relevante quanto já foi há algum tempo atrás. Esse é o lote 25, e o lote 25, ele está à venda por apenas R$240,00 na parcela. Pode colocar na tela para mim, por favor, R$240,00 na parcela, né? São 30 parcelinhas, lembrando mais uma vez que o frete é free para os estados de Goiás e São Paulo, qualquer quantidade, lembrando que esses animais estão em Matrinchã, no estado de Goiás, no Vale do Araguaia, e eles foram criados ali na região de Nova Crixás, que também é no Vale do Araguaia, mas um pouco mais em cima no mapa, lá próximo de São Miguel do Araguaia, ali próximo de Alvorada, no Tocantins, esses animais estão à venda, nesse preço que você está vendo aí. Esse é o lote número 25? Vai me mantendo informado aí, quando tiver faltando algum tempo, para eu mostrar um pouco de fêmeas também, por favor, o pessoal da técnica. Traz o 26, põe o 26 na tela para mim, por favor, 26 já vai aparecendo lá, é um filho do Lance Field Break, em uma vaca reno manso, né? Em uma vaca reno, pode colocar na tela um garrote um pouco mais jovem, um garrote com 18 meses, esse é o lote 26, um garrote com menos meses, mas ele está à venda por 200, isso, meu guri! Lá do GC, está trabalhando direitinho, você ensinou lá, viu, Lincoln? Prendeu direitinho, você viu, né? R$240,00 na tela, está aí, o Brutão do GC está atento, ligado nas paradas, R$240,00. Lembrando que esse garrote vem com 500 quilos, um garrote com uma circunferência escrotal também expressivo, um garrote interessante, filho do Lance Field Break, um garrote interessante que nós colocamos à venda. Eu tenho meus últimos 5 minutos, eu vou fazer o seguinte, nos meus últimos 5 minutos eu vou mostrar o lote 43. Ah, outro detalhe, todos os machos que eu apresentei nessa manhã, são animais de caráter mocho, por isso que eu fiz questão de mostrar esses animais. Todos eles são mochos de nascença, esse aí tem um batoquinho, mas são mochos. Aí eu quero mostrar umas fêmeas mochas também, né? São fêmeas que trazem algumas características indispensáveis hoje nos dias atuais. Esse lote 43, por exemplo, nós temos fêmeas vermelhas, que todo mundo quer, nós temos fêmeas com uma docilidade incrível, é outro item de seleção do Brahma, e são mochas. Essas fêmeas que eu estou mostrando para vocês são mochas, esse é o lote número 43. O lote número 43, o valor dela, é esse mesmo que o Brutão do GC tem lá. O lote 43, pode colocar na tela para mim, por favor, essa fêmea está à venda por R$ 130,00, lembrando que são duas fêmeas, por apenas R$ 130,00, é pouco demais para elas. O lote 43, R$ 130,00, e lembrando que o lance é por animal, né? Deixa eu pegar as informações aqui dessa fêmea, que eu vou mostrar para os amigos. Lembrando ainda que o telefone do Emílio Pompel está à sua inteira disposição, o celular do Emílio também está à sua inteira disposição, você vai manter o contato com ele através do telefone, eu não sei de cor, mas eu vou pegar aqui agora, do Emílio Pompel, você vai ligar para ele, nesse telefone está 24 horas por dia à sua inteira disposição, o telefone do Emílio é o 34, é o prefixo, o 34, além do telefone da mesa operadora, você tem esta outra opção, 991-34-69-63. Esse é o telefone que você vai ligar para o Emílio e vai manter o contato com ele também, que ele está à sua inteira disposição para falar com você e sanar qualquer dúvida, dirimir qualquer dúvida que porventura venha a surgir. O pessoal quer saber, às vezes, às vezes o pessoal fica perguntando, querendo saber da paternidade, querendo saber o pedigree dos animais, então você vai ligar para o Emílio, porque quem assina o catálogo, quem assina a assessoria deste evento, é o meu amigo Emílio Pompel, que está sempre à sua inteira disposição. Esse lote número 43, são duas fêmeas Red Brahma, uma filha do Inchester, as duas são filhas do Inchester, as duas são filhas do Inchester, em vaca Tartros, as duas, então são irmãs próprias, essas fêmeas aí. Elas foram cobertas, estão servidas, uma do Ioma e a outra do Kona, 835, uma coberta do Ioma, 870 barra 1, e a outra servida do Kona, 835, as duas fêmeas desse lote 43, que eu vou mostrando para você. Deixa eu mostrar mais um lote, posso mostrar mais um lote de fêmeas? Mochas, coloco 44, pode colocar o 44 na tela, deixa eu ver, o lote 44, são mais duas fêmeas que eu quero te apresentar, essas duas fêmeas estão à venda, o lote 44, por R$180,00 na parcela, lembrando que essas duas fêmeas que aparecem na tela, estão prens, elas estão prens, estão gestando, essas duas fêmeas que estão aparecendo aí, lote 44, uma é filha do Lance Field Break, a outra é Polo 757, e uma é isso, Lance Field Break, numa vaca é a Bambina, e as duas fêmeas estão gestando, as duas fêmeas estão prens, lembrando que são duas vacas jovens, que tem toda a vida reprodutiva pela frente ainda, e de caráter mocho, careca, cabeça de cobra, do jeito que todo mundo busca, do jeito que todo mundo quer, e são vermelhas, lote 44, eu disse que ia mostrar o máximo de lote possível, e eu estou aqui, dá para mostrar mais um? Deixa eu mostrar só mais um então, lote 45, pode colocar o 45 na tela para mim, por favor, lote 45, e já pode colocar o preço delas também, que são a 180 reais, na parcela, lote 45, uma é filha do Polo 757, a outra é Lance Field Break, uma vaca Ioma, são duas fêmeas jovens ainda, e as duas estão gestando do Ioma, as duas estão prendendo o Ioma 870 barra 1, essas duas filhas do Ioma por apenas 180 reais, assim nós vamos encerrando a nossa participação aqui dentro do Bom Dia Produtor, a primeira, lembrando que nós voltamos daqui a pouco com mais detalhes, com mais de olho na fazenda, voltamos daqui a pouco com mais Shopping VPJ, Zaidan. Valeu Adriano, muito obrigado, intervalo comercial, daqui a pouco, será que o Senepol, raça taurina, vai invadir o palco da Exposebu, das raças zebuínas? Aí você tem imagens ao vivo do Parque de Exposições, Fernando Costa em Uberaba, Exposebu 2018, começa neste sábado, o Canal do Boi vai transmitir a abertura ao vivo, a partir das 10 da manhã, e o Senepol, será o destaque daqui a pouco, depois do intervalo comercial, até já. 7 horas e 49 minutos, no horário de Brasília, começa neste sábado, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, a edição de número 84, da Exposição Internacional das Raças Zebuínas, Exposebu 2018, realizada pela ABCZ, que é a associação que controla e registra todo o gado zebuíno aqui no Brasil. E este ano, uma data especial, 80 anos de registro, que a ABCZ realiza para todos os zebuínos aqui em nosso país. Nós vamos ao Parque de Exposições em Uberaba, Parque da ABCZ, para falar de um outro assunto diferente dos zebuínos. A raça Senepol, que está no Brasil há cerca de, um pouco menos de 20 anos, realiza uma mostra especial durante a Exposebu, a partir do dia 29. Quem está lá no Parque de Exposições, é o Celso Menezes, é um cara polivalente, já foi assessor técnico, conhece de Girolando, agora dominando o Senepol também. Nós vamos conversar com ele. Meu amigo Celso Menezes, vocês vão invadir a praia do Zebu, Celso Menezes. Bom dia, Zaidan. Satisfação falar contigo através das lentes do canal do Boi. E sem dúvida nenhuma, a gente não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. a Exposebu, além do palco da melhor genética zebuína do mundo, é um momento da venda de tecnologias, de lançamentos, das inovações da pecuária de leite, da pecuária de corte, e o Senepol não poderia deixar de aproveitar esse momento e estar presente aqui também. Como é que está a programação dessa Semana Especial do Senepol? O evento vai ocorrer lá na Central Beraba, onde a Nova Índia, uma parceria entre a BCB Senepol e a Central Beraba, do dia 29 ao dia 5 de maio. Do dia 29 de abril ao 5 de maio, nós teremos um shopping permanente de animais, serão em torno de 40 animais, entre reprodutores e matrizes, reprodutores com registro definitivo, com avaliação genética, e é uma oportunidade muito grande para a gente poder mostrar a contribuição do Senepol também em prol da pecuária de corte do Brasil. Celso, vamos falar do cruzamento, dos acasalamentos entre o Senepol e as fêmeas zebuínas. Quais são as experiências que nós temos no Brasil até agora? Zaidan, o Senepol, ele vem como mais uma opção, uma grande opção para esse tipo de cruzamento. É uma raça taurina e adaptada aos trópicos, diferentemente de outros taurinos. Então, essa é a grande vantagem. O comportamento do Senepol em monta natural, em cobertura, em regime de pasto, é muito eficiente. Então, essa é uma das grandes ferramentas que a raça Senepol tem a oferecer para os nossos produtores. Além da precocidade, da eficiência reprodutiva, a questão também da docilidade dos animais, animais de caráter mocho, muito bem adaptados ao nosso clima tropical e tem muita precocidade, a desmama pesada, e o encurtamento, inclusive, do sistema de produção. Muitas vezes, a gente consegue uma desmama pesada de 280, 300 quilos e a gente encurta o processo, o sistema de produção, passando diretamente já para a engorda. Os animais saem da desmama e vão direto para a engorda, encurtando aí, no caso, a recria. Então, essa é uma das grandes opções que nós temos. No dia 3 de maio, nós teremos um circuito de palestras, inclusive mostrando resultados práticos que o Senepol tem proporcionado aos produtores. Ô Celso, já deu uma olhada no gado aí, no Parque Fernando Costa, a exposição não começou ainda, mas o gado praticamente já está todo aí. O que você está achando desta edição? Eu passei aqui agora, de manhã, nos pavilhões e, sem dúvida nenhuma, é surpreendente o que a gente vê de melhoramento genético das raças ebuínas. A gente tem muito contato com o girleiteiro e esse ano promete muito o leite aqui na Exposebu. E o Nelore, não adianta nem falar. A gente aguarda grandes surpresas, a raça tem alcançado índices impressionantes, bem como também as outras raças ebuínas. Então, é um palco que todos os criadores ligados à pecuária de corte, à pecuária de leite, não podem deixar de vir. Sem dúvida nenhuma, lançamento das altas tecnologias, a melhor genética zebuína do mundo estará sendo oferecida aqui, durante esses dias na Exposebu. Celso Menezes, muito obrigado pela sua participação aqui. E aqui, você sabe, a casa é sua. Bom dia, produtora, é a casa sua também. Sucesso para vocês nessa amostra do Senepol. Grande abraço. Eu vou pedir para a nossa equipe mostrar um pouco mais do Parque Fernando Costa, Celso, essa beleza de pista de julgamento que recebeu o nome de Torres Homem Rodrigues da Cunha. Essa é a pista onde, a partir do dia 29, estarão cerca de 1.500 zebuínos para julgamento. E os estandes tradicionais, que já foram construídos em alvenaria, ficam permanentemente no parque, já prontos para receber o público a partir deste sábado. Celso Menezes, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais Exposebu 2018 aqui no Bom Dia Produtor. Bom, e agora a notícia para você que mora no estado de Mato Grosso. Nós vamos com Valdir Pacheco saber de algumas informações porque desde ontem está sendo realizado um grande evento ao Circuito Acrimat em Ação. Valdir Pacheco traz mais detalhes. Começou ontem, segunda-feira, dia 23, a Rota 4 do Acrimat em Ação 2018. maior projeto de pecuária de corte mato-grossense realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso, Acrimat. Nesta etapa, seis municípios da região nordeste do estado recebem a palestra do pasto ao prato, agregação de valor à pecuária de corte. O primeiro evento foi realizado em Barra do Garças ontem, segunda-feira, e segue para Ribeirão Cascaleira, hoje, dia 24, Vila Rica, dia 25, Canarana, dia 26, Água Boa, dia 27, e Cocalinho, dia 28 de abril. A região visitada nesta quarta fase do Acrimat em Ação tem um rebanho de aproximadamente dois milhões e meio de bovinos e é uma das principais regiões produtoras de carne. O Araguaia, como é conhecido, o Nordeste matogrossense, passa nos últimos anos por um processo de transformação com a chegada da agricultura e, com isso, a possibilidade de integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagem e, consequentemente, ganho produtivo. Bom, e agora vamos aos destaques da previsão do tempo para os próximos dias, especialmente na região sudeste do país. Graziella Gonçalves tem mais detalhes. A umidade do solo já está diminuindo em grande parte da região sudeste, porque, como a gente já vê na imagem de satélite, a nebulosidade está diminuindo por lá. O tempo está mais seco e ensolarado, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais. É por isso que a umidade ainda está baixa e isso acaba prejudicando o desenvolvimento das pastagens. Para os próximos dias, previsão ainda de tempo seco. As chuvas mais significativas ficam aqui sobre essa região, com acumulados que, desta vez, mal devem passar dos 15 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 29 ao dia 3 de maio, ainda temos tempo seco, principalmente entre Minas Gerais e o oeste do estado de São Paulo, agravando a situação do solo. Ainda teremos chuvas se espalhando pelo estado paulista, mas o acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. No estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a mesma condição. Para o próximo período, que vai do dia 4 ao dia 8 de maio, ainda temos a mesma condição. Grande parte do interior da região segue com tempo seco e, consequentemente, a umidade do solo tende a cair ainda mais, prejudicando o desenvolvimento das pastagens. Já as áreas mais ao leste ainda recebem volumes de chuva que não serão tão elevados e devem variar dos 5 até os 15 milímetros. E agora nós vamos visitar uma propriedade que fica em Barretos, no estado de São Paulo, a Estância Monte Alegre, que trabalha com confinamento CMA. Vamos conhecer um pouco desse trabalho realizado com o auxílio de tecnologias da Cargill. Informações agora com a Rosa Cabral. As margens da rodovia Assis-Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a Estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perroni. Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente, um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazíamos o sistema de cria e a gente ia disponibilizar esses bezerros e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato. Esse contrato já é firmado antes de o gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro. Envie por e-mail tanto a foto do animal quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos. Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio, parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa três vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, curva de consumo, o histórico dele, quanto o dia de coxo e dou aumento ou diminua a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir que faz as análises dos alimentos. É um aparelho próprio deles com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação. Então, o confinamento está sempre em busca de melhorias. Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com duas dietas. A dieta de adaptação por um período de até 21 dias de coxo e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase, ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo no Trombife Máxima Start. É um produto especial para a adaptação, onde tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas e tudo em uma concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. Para a tomada de decisão, ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, dez dias, nós estamos falando praticamente quase em um confinamento de cem dias, aí dez por cento do período. Então, para isso, é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível. E a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter esse respaldo da Nutron. Oito horas e cinco minutos no horário de Brasília. Nosso assunto agora é muito importante. Nós falamos do produtor de soja, do produtor de milho, do produtor de carne bovina, de carne suína, aves, produtor de todas as maneiras a gente aborda aqui no Bom Dia. E agora vamos abordar um outro assunto muito importante, o produtor de água. Exatamente esse o nosso assunto e que ganha dimensão cada vez maior aqui no Brasil e principalmente fora do Brasil também. Porque a água é um problema muito sério, todo mundo sabe que se faltar esse produto acaba a vida. Trouxemos um especialista aqui para falar desse assunto, que é o Rui Fachini. O Rui acumula muitas funções, é produtor rural, é pecuarista, mas acumula também a função de presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, está ligado à diretoria da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e ocupa também a presidência até meados agora de 2018 do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Tem tudo a ver com essa produção de água. Rui, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Daidão. Define para a gente o que é o produtor de água. Pois é, o produtor de águas é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo e com o objetivo de produzir água de qualidade e quantidade para a população. E, principalmente, ele é trabalhado nas bacias que abastecem as cidades. Isso é um trabalho que tem sido desenvolvido no mundo inteiro e o Brasil hoje já é uma referência que de você toda a bacia aonde tem a pecuária, onde tem produção, ela é trabalhada para preservar e produzir de forma que a gente consiga ter essa água tão demandada de qualidade e também de quantidade. E tudo começa com a recuperação de uma pequena fontezinha de água? Sem dúvida. É até interessante eu te falar um pouco aonde entra o Sindicato Rural de Campo Grande nesse contexto da bacia do Guariroba. Em 98, mais ou menos, o doutor Hélio Coelho, que na época era um dos diretores e foi presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, ele sempre foi um produtor rural muito à frente. Ele sempre buscava, ele já buscava a solução dos problemas. e na época teve um evento em Campo Grande que era de recursos hídricos, foi o primeiro evento no ano de 2000 e ele convidou o presidente da Agência Nacional de Águas para participar desse evento e daí que surgiu essa discussão a respeito do abastecimento do município de Campo Grande, abastecimento de água. E foi aí que envolveu o governo, envolveu o Estado, o município e outras entidades para tentar trabalhar uma ação que ajudasse o produtor a se manter no local e começar a fazer a recuperação das áreas para impactar o menos possível na bacia. Então, quem que o Ministério Público entrou, o Ministério Público estadual, convocando os produtores a iniciar essa recuperação. então nós tivemos o envolvimento da Associação de Produtores da APA do Guariroba que se mobilizaram junto com o sindicato, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Agência Nacional, depois entrou bancos, daí entrou Centro de Pesquisas, a Embrapa e aí foi surgindo todo esse trabalho. Então, são trabalhos que iniciaram em 1998, mais ou menos. Em 2008, na época, o presidente do sindicato era o José Lemos Monteiro que também, de novo, foi a Agência Nacional de Águas e provocou um outro movimento que daí veio o primeiro recurso para começar a recuperação. O investimento que era um investimento da Agência Nacional de Águas. Que era o foco o quê? Começar a recuperar as curvas de nível, melhorar os acessos dentro das propriedades e o mais interessante, trabalhar a canalização da água através de bebedouros, ou seja, o boi já não chegava mais na bacia para beber água. Esse foi um grande avanço. Aliás, essa presença dos animais nas fontes é que é uma coisa que acaba prejudicando. Degradando toda a estrutura. Então, a partir do momento que começou-se a colocar os bebedouros dentro das propriedades e canalizar, isso foi fantástico. A bacia do Guariroba hoje são 63 produtores que fazem parte dela, dos quais 43 já aderiram a esse programa produtor de águas. E é interessante falar que em 2008 também a gente buscou a ideia que já tinha extremas. Extrema é o município de Minas Gerais e que abastece parte da água de São Paulo. Você entendeu? que também é interessantíssimo. E hoje a gente vê um resultado fantástico dentro da bacia do APA do Guariroba. Uma ação pequena que acaba tendo uma dimensão. Inclusive, tem um fundo que vem da Fundação Banco do Brasil onde a WWF está envolvida e tem ajudado todo esse trabalho, toda essa parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e os outros envolvidos para a gente trabalhar cada vez mais. E lembrando que é importante o quanto isso ajuda o produtor porque é um custo muito alto para você fazer toda essa recuperação. E uma coisa, Zaidan, que é fantástico e isso tem no grupo de trabalho de pecuária sustentável. É importante o envolvimento de todos. O produtor em si sozinho é muito difícil ele estar trabalhando. A partir do momento que você tem hoje eles já estão recebendo o pagamento por serviços ambientais que isso é fantástico. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo, já tem produtores recebendo, entendeu? Pela área que eles já estão preservando. Então, acho que essa é uma das grandes ações que os produtores precisam de motivação. Porque é um trabalho árduo, é um trabalho a longo prazo, os resultados não são imediatos, mas todas as ações que você faz que você precisa ter a sustentabilidade, que é fantástico hoje, acho que a sociedade entendeu a importância que hoje você falar em sustentabilidade não é simplesmente preservar, mas é preservar e produzir. Então, envolve a questão ambiental, econômica e social. E isso é uma coisa que está acontecendo muito forte agora no Brasil e todos os envolvidos estão entendendo. E cadeia de valor precisa estar junto da pecuária para estar ajudando a recuperar e fazer o de melhor, que é produzir e preservar. A gente já fez reportagem no Paraná, por exemplo, repórter mostrando que no município pequeno, fazendas ao redor do município, haviam recuperado só naquele ano da reportagem, isso já faz um tempo, mais de 3 mil nascentes. Falei, mas será que existe isso tudo de nascente? E tem isso tudo mesmo, né? É uma coisa imensa, o Senar Nacional, junto com a Confederação Nacional de Agricultura, já fez um trabalho de identificar todas as nascentes do Brasil. E o Estado de Mato Grosso do Sul também foi um trabalho fantástico. E agora, qual que é a próxima etapa? De preservar essas nascentes e recuperar as que estão degradadas. Então, acho que isso aí é uma ação sem precedentes que vai ajudar muito o Mato Grosso do Sul, tem o Aquífero Guarani, que precisa ser preservado. A gente tem que saber utilizar de uma forma sustentável. Então, isso eu acredito que nossos produtores do MS já estão saindo à frente e os produtores da Bacia do Guariroba já são uma referência. E eu acho que a gente precisa, como diz outro, cacarejar, mostrar. O que geralmente chega muita demanda para o produtor e pouca coisa ele consegue mostrar. Então, acho que essa questão da comunicação, de falar realmente que existe um trabalho fantástico e que mais de 50% da água que abastece o Campo Grande vem da Bacia do Guariroba e que ela está sendo muito bem tratada. Rui, hoje o que tem de incentivo, investimento para o pequeno produtor, para o médio, o grande também, na recuperação das nascentes? E o que o produtor está tendo de retorno com essa produção de água? Olha, eu acho o seguinte, quando você fala nessa questão de recuperação, como eu te falei de novo, é uma coisa a longo prazo. Mas os retornos são imediatos. Quando você começa já a recuperar uma área que demanda tempo, você não vai isolar uma área e ela já vai te dar um resultado imediato. Mas as ações que você faz, principalmente dessa canalização de bebedouros que você coloca na sua propriedade, já é um grande ganho. Você vê que tem uma parte muito arenosa na região. E só de você, com as curvas de níveis, evitar que aquela terra, aquela areia desça para a bacia, já é um grande resultado. Quanto a incentivos, tem incentivos que vêm do governo federal e que vêm também de fundações, que vêm de bancos e de outras associações. E, obviamente, o mais demandado e impactado é o produtor. Ele precisa colocar a mão no bolso porque parte vem dessa recuperação, 40% vem de fundos, de outras ações, mas 60% é dinheiro do produtor que ele precisa investir para estar recuperando. Então, isso que eu acho que precisa ser reconhecido, e a gente não está querendo pedir, que fala, tem que toda hora estar abraçando, mas eu acho assim, é uma questão de mostrar realmente que o produtor tem feito o trabalho de casa, entendeu? E esse eu acho que é um dos grandes ganhos que a sociedade no geral tem. Rui Fachini, como eu disse no início da entrevista, tem múltiplas funções, todas elas muito importantes, é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, ligado à Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, e um cargo de nível nacional que é presidente do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, o GTPS. Rui, prazer, muito grande, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado, Zaidan, eu que agradeço e estamos lá com o nosso sindicato, as portas abertas, o que você precisar, estamos com vocês aqui. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouquinho, direto do Parque de Exposições Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais, mais informações da Exposebu 2018. Vamos especificar o concurso leiteiro da Exposebu. Até já. Agora são 8 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora aqui na nossa programação. Estamos ao vivo transmitindo pelo canal do Boi, trazendo as principais informações de tudo aquilo que acontece e movimenta o agronegócio brasileiro, especialmente nesta manhã de terça-feira. E vamos seguir com as informações agora falando para você que no programa Agricultura BR de ontem o destaque foi para o aumento das exportações do milho para o México. Vamos conferir esses dados. O destaque de agora são as exportações brasileiras de milho e com destino para o México. O volume de milho enviado para os mexicanos tem crescido bastante na atual temporada. Desde setembro de 2017 até o último mês de janeiro deste ano, o volume de milho que o Brasil vendeu para o México chegou a 650 mil toneladas. Esse número é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e mostra que o volume enviado para o país cresceu demais na comparação com os números do ano anterior. Veja só os dados na sua tela. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, entre setembro e janeiro do ciclo 16-17, o Brasil enviou apenas 4 mil toneladas do cereal. Já no ciclo atual, foram 650 mil contabilizando este período que está em destaque. De acordo com o órgão, os Estados Unidos seguem, é claro, sendo o maior fornecedor de milho para o México. Mas esse número aqui chama atenção, então, para o Brasil. Na expectativa do órgão, os mexicanos devem importar na atual temporada 16 milhões e 200 mil toneladas do cereal. Vamos saber agora como é que vem o milho sendo negociado na Bolsa de Chicago. Milho lá nos Estados Unidos que vinha em queda na abertura dos negócios. neste momento se recupera e vai ganhando pouco mais de 1 cento de dólar. Posição de maio é negociada a 3 dólares e 78 centos por bushel. Julho, negócios a 3 dólares e 87 centos por bushel. Setembro, posição negociada a 3 dólares e 94 mais 4 por bushel. E dezembro, 4 dólares e 4 centos por bushel. Assim, vem os negócios com o milho na Bolsa de Chicago neste momento vindo em elevação. muito bem, agora nós vamos falar sobre sementes de pastagens e tecnologias que auxiliam muito bem o produtor na hora de fazer o seu plantio. Está chegando a participação da Gempi Pasto, Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo, traz algumas dicas e orientações para você a partir de agora. Muito bom dia, Guilherme. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Adriano, bom dia ao Zaidan também. É com mais uma grande satisfação que nós vamos apresentar para você os produtos da Gempi Pasto. Nessa feita, nós vamos falar sobre a VDTec Multi e também a VDTec Plus, que são máquinas específicas para fazer a semeadura de pastagem, são específicas para isso e que regula desde pequenas quantidades, olha só, desde 1,5 kg por hectare até 30 kg. Isso nos indica que você, produtor rural, pode utilizar qualquer tipo de produto, desde sementes de baixa pureza, sementes, por exemplo, com 50 de valor cultural, onde a recomendação é em torno de 10 a 12 kg por hectare, você pode utilizar esse produto. Pode utilizar, por exemplo, semente de milheto, de aveia, de sorgo também, que são produtos muito parecidos, pelo menos na granometria com a semente de pastagem. Enfim, é uma máquina que permite exatamente essas possibilidades. Outro detalhe importante e talvez a palavra que soa muito bem para o meio da agropecuária é justamente economia. Como assim? Bom, por ser uma máquina elétrica, ela permite que você instale ela tanto na dianteira como na traseira do trator, isso acontece com a VDTec Multi, e isso faz com que você coloque também um segundo equipamento nesse mesmo trator, que é o equipamento de incorporação da semente de pastagem. Então nós temos na mesma passada, com um único operador, com uma única máquina, semeadura, feita por parte da VDTec, e a incorporação através do equipamento que faz esse procedimento. E aí, meu amigo, nós temos a redução de uma operação que tem um custo aproximado entre R$50,00 a R$60,00 por hectare. Então isso quer dizer que a cada hectare feito, você está economizando esse valor. E uma conta que a gente sempre preconiza e mostra para você que é em torno de 250 a 300 hectares feito com a sua VDTec, ela já se pagou, a partir daí é custo zero, só levando em consideração a operação da redução da incorporação. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes equipamentos que existe no mercado nacional hoje. Você que já teve o dessabor de estar utilizando um equipamento e esse equipamento não atendeu as suas expectativas, eu chamo a sua atenção para experimentar, para adquirir a sua VDTec, que é essa máquina que vai trazer vantagens para você aí na sua propriedade. Lembrando que a VDTec, tanto a Multi como a Plus são máquinas produzidas pela Germe Pasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e traz toda uma qualidade de distribuição de semente de pastagem. Se você quer adquirir esse equipamento, é muito simples, os telefones estão na sua tela esses números vão cair aqui na central de vendas da Germe Pasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É claro que você vai ser muito bem atendido por um dos integrantes da Equipe Nota 10, fazendo com que você tenha o prazer em adquirir os nossos equipamentos. Operadora 67333896700 e também aí na sua tela um segundo número 0800 6470050. Na nossa página, na Rede Mundial de Computadores, você encontra também mais detalhes e informações sobre a VDTEC, o germepasto.com.br, mídias sociais, também você pode acionar a empresa através do Facebook e também do Instagram e lá no YouTube você já sabe todo um grande material à sua inteira disposição. Juliana, o recado de hoje era esse. Um grande abraço a todos. É com você aí do estúdio. Obrigada, Guilherme. E até amanhã, então. Zairan. Oito horas e vinte e cinco minutos no horário de Brasília, vamos falar de melhoramento genético. Dois dos principais, ou duas das principais fazendas do Brasil, que são pioneiras no melhoramento genético da raça Nelore, receberam na semana passada, em Guararapes, interior de São Paulo, a sexta etapa do circuito Geneplus em Brapa, Gado de Corte. São as fazendas Bela Alvorada e Bom Sucesso, onde há mais de 50 anos é selecionado o Nelore Zan, marca do pioneiro Arnaldo Zancaner. O repórter Gustavo D'Ângelo mostra para a gente essas duas participações nas fazendas. A edição de 2018 do circuito Geneplus em Brapa teve um sentido todo especial. Isso porque o roteiro do evento foi composto pelas fazendas Bela Alvorada e Bom Sucesso, propriedades que são berços do melhoramento genético da raça Nelore no Brasil. Além da história para contar, eles têm um trabalho muito forte para mostrar. E como esse processo de seleção 56, ao longo de 56 anos produz resultados. A gente vem mais saber como é que está sendo o programa sendo conduzido aqui dentro da fazenda. Quais são os progressos, quais são as dificuldades que ele está tendo. É um rebanho de fundação do melhoramento genético objetivo. A fazenda Bela Alvorada de Flávio Aranha e Adriana Zancaner Aranha abriu a programação do circuito. Hoje, aqui na Bela Alvorada, na Elorizã, estamos recebendo o circuito Gene Plus. Nós somos participantes do Gene Plus desde 2015 e vamos receber aqui cerca de 50 criadores e técnicos, mostrar a história da nossa seleção, uma seleção que tem 56 anos de história, uma seleção focada em desempenho, em melhoramento. O outro dia foi a vez de Michel Carro e Patrícia Zancaner Carro recepcionar os participantes do circuito. A fazenda apresentou os principais momentos da seleção Bom Sucesso Nelorizã, os resultados no progresso genético do rebanho e as tecnologias utilizadas. Diversos lotes de todas as categorias do plantel, assim como os animais, touros e matrizes que serão leiloados no trio Bom Sucesso 2018. Nós tivemos momentos muito interessantes com conteúdo, hoje de manhã tivemos diversas palestras e depois disso passeamos no meio dos piquetes observando novilhas precoces, progênios de touros, do Maranhão, do Pacaembu, doadoras importantes do plantel, algumas delas vão ser comercializadas no próximo trio, agora 26 de maio, leilão de matriz e leilão de touros e vamos ver também alguns garrotes que vão participar desse leilão e matrizes de campo que interessam bastante o criador que o participante do Gene Plus é. É prazeroso receber as pessoas aqui na fazenda porque nós estamos mostrando um pouco do nosso trabalho, então é uma oportunidade muito boa, interessante e mais ainda de travar conhecimento com calma, bater papo, trocar ideias, ver o que todo mundo está fazendo também, isso tudo é otimizador pra todos. Esse tipo de evento tem várias coisas que são benéficas pra nós, a interação que a gente tem com outros criadores é muito importante, você estar vendo o que outros rebanhos estão fazendo em termos de tecnologia, em termos de melhoramento genético, faz com que a gente aumente as discussões, a gente amplie a nossa área de visão e serve pra gente também, essa troca de experiência serve tanto pra gente utilizar coisas do nosso rebanho como a gente contribuir às vezes em discussões também que é bom para o grupo. Gustavo D'Angelo para o SBA. E vamos aos destaques da previsão do tempo para a região sul do país, onde ao longo do mês de maio devem chegar mais chuvas, principalmente ali no Rio Grande do Sul. As informações agora com Graziela Gonçalves. E o tempo até mudou sobre o estado do Rio Grande do Sul, vemos aqui nas imagens de satélite que a formação de um sistema de baixa pressão mais próximo do Uruguai acabou trazendo instabilidades em direção ao estado e é por isso que as pancadas de chuva ganharam intensidade. Só que essa chuva tende a durar pouco, já amanhã esse sistema se afasta e a chuva diminui, mais a umidade do solo tende a ser pouco recuperada, mesmo porque o tempo seco ganhou força ao longo dessas últimas semanas em grande parte da região sul de uma maneira geral. Isso acaba trazendo benefícios para o desenvolvimento das pastagens e ao longo dos próximos dias a expectativa ainda vai ser de tempo seco que ainda pode prejudicar. Agora no extremo sul do estado gaúcho até volta a chover, mas com acumulados baixos. Eles mal devem passar dos 5 milímetros. Para o próximo período que vai do dia 29 ao dia 3 de maio finalmente o tempo começa a mudar em grande parte da região sul. A umidade da Amazônia passa a influenciar mais sobre a região e já teremos principalmente no sudoeste do estado do Rio Grande do Sul acumulados que chegam até os 30 milímetros o que beneficia a umidade do solo que passa a melhorar. Ao longo dos próximos dias então que vão do dia 4 ao dia 8 de maio essa chuva tende a ganhar ainda mais intensidade com a formação de um novo sistema. Especialmente as áreas mais a oeste da região já devem ter acumulados que ultrapassam os 30 milímetros. Oito e meia no horário de Brasília suplementação mineral injetável é uma tecnologia que faz parte do portfólio de uma das empresas parceiras comerciais do SBA veja com o Kleber Rabelo Estou aqui com o Bruno Lima gerente técnico de bovinos da Virbac nós vamos apresentar um produto que vai melhorar o desempenho e o ganho de peso do seu animal que é o Fosfosal da Virbac Virbac é uma empresa multinacional francesa que está atuando no Brasil há mais de 30 anos o que é o Fosfosal Bruno? O Fosfosal ele é um multimineral injetável ele é um produto a base de fósforo selênio cobre potássio magnésio que garante uma suplementação rápida em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais Bruno qual que é o momento certo quando utilizar o Fosfosal na fazenda? A gente indica essa suplementação injetável em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais por exemplo um lote de desmama a gente sabe que vai ter uma perda porque esses animais não vão estar adaptados a uma nova dieta que vai ser implementada uma entrada de animais na fazenda um lote de compra uma mudança de pastagem ou até mesmo um manejo de curral por exemplo uma vacinação de aftosa vai fazer uma marcação dos animais a gente recomenda utilizar o Fosfosal isso é um conceito novo de suplementação injetável suplementação mineral isso aí é uma exclusividade da Virbac? Isso esse é um conceito muito utilizado em muitos países do mundo que a Virbac está sendo pioneira aqui no Brasil e com grandes benefícios para o pecuarista quais são eles? A gente observa com estudos já realizados o melhor ganho de peso nesse momento de desafio nessa adaptação de dieta a gente observa os animais mais saudáveis os animais com melhor apetite então ele aumenta o apetite dos animais estimulando o ganho de peso então a gente vai suplementar esse animal ele vai complementar a dieta que esse animal está tendo no coxo ou a pasto e vai estimular a melhorar o ganho de peso Tá certo obrigado pelas informações nós apresentamos aqui o Fosfosal da Virbac conversei com o Bruno Lima gerente técnico de bovinos da Virbac Kleber Rabelo para o SBA Muito bem nós vamos agora para um intervalo comercial na sequência voltaremos com mais informações ainda tem o quadro de olho na fazenda para você e outras participações saímos com imagens do leilão de hoje à noite você vai ver conosco a partir de 8h30 o melhor da raça tabapuã berço do tabapuã fazenda córrego da Santa Cecília é quem oferta esses animais que você está vendo realização da Central Leilões até já oito horas e 36 minutos pelo horário de Brasília você vai acompanhar agora um resumo do evento que aconteceu ontem abrindo a temporada de leilões com transmissão pelo Agrocanal no evento que a BQM realiza em Avaré no interior do estado de São Paulo informações você vai ver com o Kleber Rabelo falando da leiloeira da MBA do Marcelo e o Marcelo Borges Andrade falando da média do leilão que foi uma média superior a 9 mil reais vamos ver é isso aí vou conversar agora com o Marcelo Borges de Andrade dono da MBA Leilões vamos falar sobre o terceiro leilão Aras Calil como foi o leilão que avaliação que o senhor faz ok Kleber nós tivemos 30 animais comercializados na noite de hoje por uma média de 9 mil tendo um faturamento de 270 mil reais então de todos os 37 lotes oferecidos venderam os 30 e foi uma boa liquidez uma um mercado que costuma comprar esse tipo gosta desse tipo de tropa e tem as suas utilidades principalmente no esporte da vaquejada no esporte dos três tambores então tá aí 9 mil 30 animais vendidos 270 mil reais faturamento do terceiro leilão do Aras Calil você vê o mercado aí de cavalos tá em expansão né aqui no Brasil é ele ele tem uma liquidez muito grande o cavalo né ele tem um interesse hoje em dia o Pente Horst o Quad Milha eles tem múltiplas provas múltiplas funções muitas categorias então tem desde criancinha até o adulto fazendo prova a família toda envolvida e é isso que faz rodar essa indústria do cavalo que pratica esporte pratica o Quad Milha tem 21 modalidades nós estamos aqui dentro do congresso com muitas categorias mais de 4 mil e tantas inscrições quer dizer tem a Pente também tem esse tipo de prova cada uma com o seu mercado então isso roda muito a família anda e o cavalo vai junto tá certo muito obrigado pelas informações aí conversei com Marcelo Borges de Andrade dono da MBA Leilões Kleber Rabelo para o SBA 8 horas e 38 minutos horário de Brasília começa neste sábado no Parque Fernando Costa em Uberaba Minas Gerais edição de número 84 da Expo Zebu exposição internacional das raças zebuínas realizado pela ABCZ que é a entidade que registra e controla todas as raças zebuínas do Brasil desde 1934 este ano uma data importante para o RG que é o registro genealógico 80 anos de registro primeira simbolicamente marcação de um zebuíno no Brasil foi feito pelo presidente Getúlio Vargas no Parque das Gameleiras em Belo Horizonte em 1938 eu informo que uma das novidades para esta edição do concurso leiteiro é a presença permissão para o uso da ocitocina que é um hormônio que estimula dentre outras coisas a produção leiteira isso era usado muito nos concursos leiteiros do Girolando na Mega Leite a ABCZ não tinha essa permissão não dava essa permissão para o uso da ocitocina este ano o hormônio foi permitido no concurso leiteiro então vamos voltar com a Mariana Mariana bom dia mais uma vez o que você destaca nesse concurso leiteiro deste ano? bom dia a todos este ano nós estamos comemorando os 40 anos do concurso leiteiro da Exposebu é presença de 5 raças e seus grupamentos e alguns grupamentos genéticos das 3 raças principais o Cinde o Girleiteiro o Guzerá e seus cruzamentos que seriam o Guzolando e o Sindolando então são esses animais mais de 50 matrizes participantes esse ano nós estamos inovando aplicando mesmo a instrução normativa do Ministério da Agricultura que é regulamento dos concursos leiteiros visando a preocupação com o bem-estar dos animais a garantia de procedimentos igualitários para todos os criadores com a questão da aplicação dos medicamentos por meio do médico veterinário responsável pelo concurso leiteiro em relação a ocitocina foi aprovado no final do ano passado junto com as associações promocionais o uso delimitado a quantidade de acordo com a recomendação do laboratório por ordenha então nós estamos trabalhando também com a fiscalização antes 48 horas antes e este ano também estaremos premiando não só por leite o volume mas como também o leite corrigido para sólidos totais que evidencia a produção de gordura extrato seco de gordurado ou sólidos não gordurosos porém ele faz uma padronização metabólica para no caso da produção de leite desses animais então se nós pensarmos em 100% da produção de leite sendo 25% de genética 75% devido a fatores ambientais o máximo dos fatores ambientais assim nós estamos procurando dar equiparação para todos os criadores para que não só o potencial genético dos animais sejam evidenciados como também a destreza dos ordenhadores também nós estamos vendo imagens da esposa ebu do ano passado o gir leiteiro na pista do julgamento só para ilustrar essa conversa com a Mariana Mariana vamos falar dessa novidade que é a premiação além do peso que já era tradicional o peso no balde também a premiação por sólidos a gente se lembra aqui a reportagem que fizemos no Canadá as vacas holandesas por lá tem um volume de sólidos 4,5% de gordura 3,5% 3,2% de proteína no caso das raças zebuínas qual é a expectativa de produção desses sólidos? a produção de gordura em média em dados do controle leiteiro tanto por gir quanto do paroguzerá a produção são média mais de 4% de gordura no caso da proteína também acima de 3,5% então as raças zebuínas em geral elas tem a produção de sólidos então justamente para dar essa informação para o mercado em que será processado menos água pela indústria leiteira então a seleção para essas características também é muito importante Mariana porque a BCZ eu me lembro nunca havia permitido o uso da ocitocina não sei você me ouve bem você está me ouvindo bem Mariana estou te ouvindo a BCZ a ocitocina porque essa permissão nesta edição ela era permitida porém não havia uma limitação com relação ao seu uso uma orientação em relação ao seu uso e o que que muda então a partir de agora com essa vamos dizer oficialização do uso da ocitocina num concurso leiteiro é com relação aos animais com a necessidade desse hormônio para a injeção do leite ele tem que trabalhar dentro da recomendação terapêutica recomendada pelo laboratório então por ordenha o ordenhador vai poder utilizar irá utilizar até 2,5 ml de ocitocina por ordenha isso aumenta o peso do leite tirado ordenhado não o hormônio ocitocina ele somente é responsável nesse momento nessa visão que nós estamos trabalhando pela ejeção do leite não há outros hormônios ligados que são responsáveis pela produção de leite pelo aumento do tecido das células secretoras de leite no caso do ocitocina Mariana Alencar muito obrigado pela sua entrevista sucesso para você e toda a equipe da ABCZ nesta exposebook que começa neste sábado eu que agradeço bom dia a todos valeu bom dia produtor também e a gente segue aqui com o bom dia desta terça-feira Juliana muito bem Zaidan e agora o pessoal de casa vai ficar com o momento fosfosal confira bem vindo ao momento fosfosal nós trazemos para você amigo pecuarista a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade mineralização é a solução e é exatamente assim que fosfosal age no seu rebanho trata-se de um multimineral injetável desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira como por exemplo compra e transporte de animais manejo em geral mudança de pasto e dieta desmama entrada de confinamento entre outros desafios e agora vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito fosfosal diferença grande muito grande entendeu é o tal negócio a pelagem você vê a pelagem dela uma pelagem mais lisa você vê que ela agradeceu o produto entendeu volta a falar insistir ela na produção de leite por exemplo para a bezerrada mudou completamente entendeu não tem aqui problema de ver bezerro mágoa assim no pé da vaca entendeu a gente mudou um pouco a parte de verminose dela fazer o vermífer na hora certa o vermífer indicado e o produto fosfosal é o número 1 na fazenda vale primavera como relatado o seu Luiz aqui na fazenda que ele utilizou na vacada de cria também você pode estar usando a bezerrada de desmama numa entrada de confinamento no semi-confinamento numa entrada e saída de seca ou compra e venda esses animais até mesmo na desmama o fosfosal é um produto que ajuda a estimular o ganho de peso do seu rebanho amigo produtor rural você que está nos assistindo nesse momento vem até nossa loja Paranaíba e Inocência aqui na Capim você vai encontrar fosfosal o produto que está revolucionando a pecuária brasileira tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude peça agora fosfosal para o seu rebanho com fosfosal o meu gado melhorou o meu lucro aumentou e a vida sossegou fosfosal uma injeção de peso estamos de volta com o nosso Shopping VPJ dentro do De Olho na Fazenda o Emílio está aqui ao meu lado Emílio, bom dia seja bem-vindo bom dia Adriano bom dia a todos que nos assistem pelo canal estamos mais aí um dia pronto para servir os produtores aí vamos começar já colocando imagens dos animais que estão à venda o lote 21 pode colocar na tela para mim por favor e eu já vou passando o preço para que os amigos tenham uma ideia do que nós vamos trabalhando em 450 reais nesse reprodutor que aparece na tela o lote de número 21 nós já comercializamos vários animais esse aí é um filho do Ioma que vai à venda o lote 21 um touro que está com quase 600 quilos 564 quilos para ser mais preciso e 28 meses um touro grosso bastante interessante vale a pena você ficar atento fazer bons negócios o lote 21 está à venda por 450 reais na parcela coloca na tela aí para mim por favor 450 reais na parcela um touro muito expressivo que está alocado na região de Matrinchã no estado de Goiás Torácio Torácio né Adriano Toro mocho natural Toro aí com 564 quilos Toro já servindo pronto para servir com muita qualidade com musculatura em evidência Toro que caminha fácil seus aparelhos sexuais muito bem definidos então assim é um touro já apto a entrar na vacada e começar a produzir uma bezerrada de qualidade Adriano lote 21 pode trazer o próximo lote coloco 22 na tela vamos mostrar o máximo de lote possível para quem está nos acompanhando agora esses lotes eles continuam no site da Connect Legões você pode acessar lá visualizar os animais né que estão à venda além desses animais Red Brahma que nós estamos ofertando nós temos fêmeas brangos que estão à venda lá no site também você pode conferir quem está precisando comprar fêmeas brangos tem esta oportunidade nós temos algumas fêmeas ângulos também que vão à venda e ainda tem material genético desses reprodutores esse touro que aparece na tela é um touro que agrada muito que é uma marreta de touro um touro comprido lote 22 pode colocar o valor dele na tela 450 reais também lembrando que nós estamos trabalhando em 30 parcelas você tem um desconto para pagamento à vista você tem desconto de 7% para pagamento no cartão de crédito né e o frete é facilitado para o estado de Goiás e o estado de São Paulo é frete free para qualquer quantidade e frete facilitado dependendo da quantidade de animais e dependendo do estado que você se encontra lote de exceção lote de número 22 né Emílio é outro touraço que vem aí aqui é é sai um bom entra outro melhor né então assim as qualidades é é indiscutível né é verdade indiscutível então assim outro touro que da mesma forma como o outro de ossatura muito forte aparelho sexual bem definido é bainha bem direcionada da prepússia bem direcionada então assim é um touro que agrada também demais da conta é uma musculatura evidente então é um touro mocho natural então assim é é chegar na fazenda desembarcar e produzir bezerro produzir bezerro pesado com essa musculatura evidente com esse posterior desse jeito avantajado esse produtor está à venda por 450 reais esse é o lote de número 22 deixa eu ver o 25 pode trazer o lote 25 para mim também por favor né pode trazer o lote 25 põe na tela para nós lote 25 está à venda por 240 reais na parcela o lote de número 25 aí outro detalhe todos os reprodutores que nós mostramos esta manhã inclusive os dois anteriores e esse aí são touros de caráter mocho mocho natural esses touros que nós estamos mostrando esse touro ele tem uma carcaça mais cilíndrica né é aquilo que nós estamos mostrando um touro mais compacto mas que esbanja musculatura um touro bastante interessante e é de caráter mocho que o mercado hoje procura então esse touro agrega algumas características importantes lógico algumas características econômicas que é mais importante mas nós temos para quem gosta do brama vermelho tem preferência ele é vermelho é mocho e é bem musculado isso aí Adriana e você vê no biotipo dele é um touro que vai produzir bezerros mais precoces né um touro mais compacto geralmente produz uma bezerrada mais precoce aquela bezerrada que você chega no passo que você agrada mais uma bezerrada que chega mais rápido no coxo então assim esse touro é muito bom Adriano show de bola lote 25 vou mostrar mais um lote pode trazer para mim um 26 pode trazer para mim um 26 quando tiver faltando uns 5 minutos o pessoal dá um alô aí para nós passarmos para fêmeas né lote 26 pode colocar na tela para mim por favor 240 reais na parcela o lote 26 isso 240 reais na parcela nós temos dois telefones à sua inteira disposição o 433-372-1111 e o 439-911-2929 são os telefones que estão por sua conta é só você ligar aí é outro filho do Lansfield Break outro touro interessante que nós colocamos à venda por 240 reais aí é um achado né é Adriano e aqui nós estamos tendo consulta aqui o cliente está aqui no WhatsApp está querendo saber e a tourada é excepcional cara é indiscutível muita qualidade todos os animais avaliados pelo PMGZ animais de linhagem australiana uma linhagem bem rústica bem adaptada e os touro estão aí para todo mundo ver é ver e levar não tem o preço que nós estamos praticando o preço é até abaixo do mercado hoje então se você calcular por arroba esses animais o preço deles é bem é quase que é o valor dele então assim a bezerrada produzida da primeira geração com o acréscimo de arroba que esse touro vai incrementar na bezerrada está pago o investimento traz o 30 pode trazer o 30 e põe na tela o 30 deixa eu ver o 30 o 30 está à venda por 400 reais na parcela colocou o 30 tomei um susto quando ele apareceu aí é uma dupla aí é uma dupla o 30 são dois touros um é Lance Lance Field Break o outro é o Wesley Mr. Wesley né então nós temos dois touros um com 27 meses e o outro com 26 meses são dois touros jovens pesados todos eles com mais de 520 quilos né realmente uma tourama interessante que nós vamos apresentando aí você tem o pacote são dois touros mochos naturalmente também né o Emílio é dois touraços né e quem quer fazer carga está a oportunidade de a gente comprar touros mochos com muita qualidade os dois touros bem pigmentados pigmentação forte no vermelho então assim é um touro que agrada demais touro que acaminha muito bem e a docilidade assim é é a vista né o Adriano exatamente outro detalhe e os animais muito bons outro detalhe interessante a docilidade desses animais realmente chama muita atenção esse é o lote 30 o pessoal está pedindo para mostrar fêmeas mas deixa eu mostrar um pouco de mais um lote de machos o lote 32 coloco o 32 na tela é mais um lote de machos que eu quero ver e esse macho está à venda por 250 reais na parcela lembrando que os animais foram criados numa região inóspita onde o período chuvoso e seco é bem definido eles foram criados na região de Nova Crixás ali próximo à divisa com o Tocantins no estado de Goiás então esses animais estão acostumados né a passar por uma escassez hídrica um período mais longo um pouco ou seja são animais extremamente adaptados animais de caráter mocho também são esses touros que nós estamos apresentando uma torama pesada grossa bruto lote número 32 você pode colocar que ele vai à venda por 250 reais na parcela coloca na tela para mim por favor 250 reais na parcela esses animais nós estamos trabalhando com 30 parcelinhas as 6 primeiras são duplas e as 18 vencíveis a cada 30 dias então são dois touros de exceção também aquilo que você falou Emílio para quem quer fechar carga está a mercadoria na tela dois toraços dois touros muito bem apresentados muito fortes você vê que os touros a passo estão no escórdio corporal muito elevado e um touro que estão tão aptos a produzir bezerros aí Adriano mostra o 43 vamos entrar numa bateria de fêmeas para fechar a nossa participação aqui dentro do Bom Dia Produtor mostra o 43 mostra o 43 deixa eu ver aí o 43 pode colocar na tela são duas fêmeas de exceção e essas fêmeas estão à venda por apenas 130 reais na parcela eu particularmente acho muito barato porque dá trabalho fazer pode perguntar para o Valdomiro pode perguntar para o VPJ como é que é fazer fêmeas para chegar nesse ponto e outra informação importante dessas fêmeas elas estão servidas do Ioma e uma é Ioma e a outra é Kona é isso mesmo Emílio isso aí duas novilhas mochas excepcionais pelo score que a gente percebe Adriana elas estão servidas mas impossível de não emprenhar novilha com essas condições corporal com sadia do jeito que estão provavelmente estarão prenhas e com essa qualidade você vê que um bigo limpo cupim bem posicionado caracterização racional bem feita então assim é excepcional e o preço é muito abaixo do mercado Adriana duas irmãs próprias que nós vendemos por 130 reais é um achado e mochas duas filhas do Inchester e Magno Adriana é difícil e mochas coloca o 44 traz o 44 para mim pode trazer o 44 põe na tela atenção traz o 44 põe na tela para mim o 43 o 44 pode colocar o 44 na tela para mim por favor 180 reais o 44 480 reais e elas estão à venda por apenas isso 180 reais são duas fêmeas de exceção vale a pena você fazer o seu investimento você meu amigo de todo o Brasil aproveite para fazer bons negócios lembrando que o frete é facilitado quiser pagar a vista tem desconto quiser pagar no cartão de crédito tem desconto e tem parcelamento também então você tem comodidade no pagamento você tem docilidade são fêmeas vermelhas e olha a docilidade desse gado é impressionante e a habilidade materna delas o Emílio? impressionante o brama vermelho por si só tem uma habilidade materna alta e a rusticidade é impressionante olha a qualidade dessas duas fêmeas você vê a pelagem dela a passo Adriano como é que está vistosa um animal limpo limpo não tem incidência de parasita nenhum um animal perfeito isso vê como se o animal é sadio Adriano isso é muito importante Adriano a gente tem que ver essas características também às vezes tem um animal que é muito bonito mas ele não tem a pelagem vistosa isso é sinônimo que o animal às vezes não está tão sadio isso aí você vê a rusticidade do animal Adriano pelo brilhoso pelo fino brilhoso isso demonstra realmente a sanidade desses animais vale a pena você meu amigo de todo o Brasil quem precisa quem quer comprar quem quer comprar quem precisa comprar tem que aproveitar por apenas 180 reais na parcela o negócio é o seguinte deixa eu mostrar mais fêmea deixa eu mostrar mais fêmea esse é o lote 44 pode colocar o 45 na tela pra mim deixa eu ver o 45 pode colocar na tela vale a pena você conferir vale a pena você conferir o preço do lote 45 o preço do lote 45 45, 180 de parcela Adriano 180 reais de parcela 180 reais de parcela está na tela aí deixa eu ver o lote 45 está aqui são duas fêmeas que nós mostramos também elas estão gestando as duas estão prens do Ioma as duas estão prens do Ioma 870 barra 1 180 reais na parcela eu considero um achado e as duas são mochas caráter mocho mocho natural as duas todo o gado que foi apresentado aqui hoje pela manhã são mochas porque o pessoal ligava na mesa operadora ontem à noite quando nós estávamos apresentando esses animais pelo canal do boi e o pessoal queria saber peraí são mochos não são mochos natural como é que é então nós estamos passando essa informação nós estamos vendendo fêmeas red brama de uma linhagem uma base genética australiana então nós estamos falando do trabalho do VPJ o Valdomiro é muito exigente aonde o homem coloca a mão vira ouro então esse gado que ele está vendendo é cortar na carne é desprendimento um gado de campo um gado a pasto o zebu tem que ser desse jeito mesmo por isso que o zebu vai muito bem nos trópicos do Brasil por apenas 180 reais na parcela tem que aproveitar não pode deixar é muito barato Adriano muito barato dá 5.400 reais por animal onde que você vai achar nesse preço Adriano brama vermelho aí você pega um desconto igual tem para pagamento à vista é quase preço de corte impressionante a qualidade desses animais Adriano você vê a caracterização racial os animais com tudo no lugar linha de doce forte um umbigo limpo cupim é bem acentuado é eu fico até assim sem saber às vezes o que falar de tanta qualidade que tem nesses animais Adriano ó deixa eu anunciar deixa eu anunciar deixa eu só perguntar aqui porque ontem nós vendemos os lotes nós vendemos os lotes 3, 5, 7, 9, 10 e 11 foram vendidos ontem né nós apresentamos esses lotes e foram vendidos e aí eu gostaria só de confirmar aqui para mim o comprador desses lotes e que foi lá de São José dos Campos porque ontem nós não tivemos tempo pelo canal do Boi o pessoal da Central Leilões pediu o sinal que nós já estávamos ultrapassado o tempo para a realização do leilão né então nós ficamos de anunciar o comprador hoje vamos anunciar agora pela manhã e vamos anunciar também logo mais à noite dentro do na batida do martelo então pode colocar na tela para mim por favor o lote 3 o lote 3 pode colocar na tela para mim o lote 3 lembrando que esses animais que foram apresentados estão à venda não é leilão é confirmação põe o lote 3 na tela para mim e prepara o 5 o 3 está na tela prepara o 5 prepara o 7 prepara o 9 prepara o 10 prepara o 11 lote 3 está na tela bate o carimbo de vendido nele para mim por favor pode bater o carimbo dele de vendido né pode colocar na tela uma fêmea Angus vendido muito obrigado coloca o 5 na tela o mesmo procedimento por favor pode colocar o lote 5 na tela lembrando que lá no site da Connect Leilões aparecem os carimbos em cima dos lotes que foram comercializados aí uma dupla o lote 5 pode bater o carimbo de vendido muito bem lote 7 põe na tela para mim também por favor o lote 7 que foi comercializado ontem à noite né quero parabenizar toda a equipe da mesa operadora da Connect Leilões que fazem um trabalho extraordinário Luiz, Joaquim a dona Beatriz lá isso o lote 7 traz para mim o lote 9 pode colocar o lote 9 na tela por favor deixa eu ver o lote 9 é mais uma dupla lote 9 não é dupla não é trio um trio que chegou o lote 9 pode bater o carimbo nele também bate o carimbo no 10 traz o 10 e bate o carimbo para mim por favor foram os animais Angus que foram comercializados ontem fêmeas VPJ VPJ que faz um trabalho na grife da carne o Brasil todo conhece o Brasil todo tem conhecimento não só na carne do bovino como na carne de ovinos galinha caipira o VPJ não é fraco não rapaz a gente tem que aprender com quem sabe a gente tem que prestar atenção tem que encostar embaixo de árvore que tem sombra né Emílio isso aí que tem folha que tem folhagem para você não ficar no sol lote 11 pode colocar na tela para mim por favor só falta o 11 é isso né só falta o 11 para ser mostrado e aí o 11 está aí bate o carimbo nele também e eu vou anunciar os compradores o comprador perdão vou anunciar o comprador quem foi que comprou quem foi que levou foi o senhor Selim Leime Selim Leime Filho Selim Leime Filho de São José dos Campos no estado de São Paulo foi quem comprou os lotes que nós acabamos de apresentar ele levou e eu quero parabenizá-lo ele levou os lotes 3, 5, 7, 9, 10 e 11 parabéns senhor Selim de São José dos Campos do estado de São Paulo parabéns pelo investimento e hoje dentro na batida do martelo também como nós prometemos ontem nós vamos mais uma vez anunciar o comprador né Emilio isso aí e a gente fica muito tranquilo né Adriano que quem está investindo não está comprando animal está investindo está investindo em uma marca em uma grife hoje VPJ então ele já tem essa vantagem ele já vai sair na frente também além da qualidade dos animais ele está saindo na frente que está comprando uma grife né exatamente nós vamos para o intervalo comercial na sequência você fica acompanhando mais informações aqui dentro do Bom Dia Produtor e no decorrer da programação inclusive dentro da próxima agenda de leilões a partir das 10 horas e 30 minutos nós estaremos de volta intervalo 9 horas e 9 minutos no horário de Brasília muito bom dia para vocês estamos de volta para dar sequência no último bloco inclusive do nosso Bom Dia Produtor desta terça-feira e vamos agora falar dos destaques do programa Agricultura BR que acontece aliás começa daqui a pouco ao meio de horário de Brasília e com certeza várias participações vários destaques né Ju bom dia para você bom dia Ju bom dia a todos a gente já está trabalhando na edição do Agricultura BR desta terça-feira entre os destaques Ju o setor sucro alcooleiro isso porque a Conab divulgou agora há pouquinho o quarto e último levantamento da safra de cana-de-açúcar do Brasil temporada 2017-2018 que fechou no dia 31 de março então os números são finais da safra confirmam aquela expectativa que todo mundo já tinha sobre uma safra menor de cana-de-açúcar isso se deve por conta de redução de área acolhida em especial na região centro-sul do país que é a principal produtora mas no que diz respeito à produtividade dos canaviais essa se manteve estável em relação à safra passada então no programa a gente vai trazer todos os números em detalhes sobre este setor além desse setor vai falar também do café isso quais as perspectivas aí olha safra de café está começando a ser colhida agora pelo país e saiu um estudo bem recente agora e muito positivo para o setor Ju que tem a ver com questões fitossanitárias as lavouras de café sofrem com ferrugem do cafeiro que é uma das principais doenças que derrubam a produtividade dessas lavouras e agora saiu um estudo novo que mostra como se precaver da ferrugem do cafeiro então é um dado muito positivo para esse setor e para a gente finalizar essa participação mais algum destaque para instigar um pouco a curiosidade do telespectador olha vou deixar assim tem a ver com os Estados Unidos Ju o país já está fazendo plantio da safra nova 2018-2019 clima por lá ainda não está favorável ao plantio então ele está atrasado em relação às safras anteriores mas a expectativa é de que o clima comece a ficar melhor por lá agora o tempo estava muito frio temperaturas muito baixas até tempestades de neve ainda acontecendo mas agora o clima começa a ficar mais quente ao longo da primavera traz um grande impacto a produção isso a produção pode avançar bem e isso traz impacto direto nos preços como mexe nos preços lá fora pode mexer nos preços aqui do Brasil também então por isso é importante a gente ficar de olho no que acontece fora do nosso país também com certeza e todos os destaques e detalhes você vai conferir no programa Agricultura BR de hoje só para reforçar o meio dia Ju meio dia obrigado de Brasília obrigado Ju um abraço para você bom trabalho Zé Danha com você vou chamar agora a repórter Kylie Rodrigues que traz informações sobre as exportações brasileiras de material genético de raças bovinas para a Índia a aprovação de certificados sanitários pelo país foi comunicada ao Mapa a Índia é o país de origem do gado zebu mas o melhoramento genético realizado no gado zebuíno brasileiro trouxe resultados em ganhos de produtividade e o tornou atraente a produtores indianos de acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do Mapa maior produtor de leite do mundo a Índia está investindo na melhoria genética de seu rebanho desde 2016 o Brasil exporta semen bovino para produtores indianos com a abertura para exportação de embriões o país aumentou a presença na pecuária indiana Kylie Rodrigues para o SBA agora a Graziella traz as informações do tempo para a região norte ainda nas imagens de satélite conseguimos ver que a nebulosidade da região norte já não está mais tão frequente quanto nos dias anteriores um padrão mais próximo de outono está sendo percebido e mesmo assim ainda temos umidade do solo elevada na maior parte da região mas essa umidade já está começando a diminuir um pouco entre o estado do Tocantins sul do Pará e também o estado de Rondônia por conta das chuvas que já não estão mas estão volumosas por lá ao longo dos próximos dias esse padrão ainda deve continuar e a chuva forte deve continuar principalmente nessas áreas mais centro e norte o acumulado varia dos 50 até os 70 milímetros para o próximo período que vai do dia 29 ao dia 3 de maio a expectativa é que a chuva ainda continue na maior parte da região mas agora os maiores volumes acumulados se concentram principalmente nessas áreas mais a oeste do estado do Amazonas onde esse acumulado pode até ultrapassar os 100 milímetros de uma maneira geral a chuva ainda diminui entre o estado de Rondônia Acre também toda a metade sul do estado do Pará e estado do Tocantins mas mesmo assim o acumulado ainda fica em torno dos 15 milímetros agora para o próximo período ainda tem previsão de chuva sobre essa região e é principalmente ainda sobre o oeste do estado do Amazonas que o solo deve seguir muito umedecido pois os acumulados podem ultrapassar facilmente os 50 milímetros e a edição do Bom Dia Produtor de hoje vai chegando ao fim e amanhã tem muito mais né Zaidan é verdade a partir das 7 da manhã nosso encontro com você de todo este Brasil respirando ar puro de um grande e de um bom dia você fica agora com o Brasil Gourmet Renato Lapenta e a gente termina o programa com imagens do Tabapuanda Córrego da Santa Cecília Atração de hoje à noite a partir de 8h30 horário de Brasília com realização da Central Leilões Obrigado e até a próxima Tchau, tchau Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café pra esquentar e a pecharada no quintal rota pra molhar tira leite no curral arreio o cavalo tem grado pra campear rota pra molhar e o sol já vai reforçar e o sol já vem que o sol já vai a verdade em sabe e o sol já vai прим